Salve galera, passando aqui rápido pra deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capas de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site pra conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua! Saudações família, sejam todos muito bem-vindos hermanos e hermanas. Hoje vamos mergulhar na história dos irmãos Castanho Gil, personagens centrais em uma das épocas mais turbulentas da Colômbia. Durante as décadas de 80, 90 e início dos anos 2000, esses irmãos não apenas se destacaram como líderes, mas também foram os fundadores de um dos grupos de autodefesa mais temidos e controversos do país. Iniciando sua jornada ao lado de Pablo, o El Patron, sua trajetória logo se tornou marcada por intensas divergências e alianças estratégicas com outras organizações, culminando em eventos que mudaram o curso da história colombiana. Vamos explorar como suas decisões e ações moldaram o cenário político e social, deixando um legado de tristeza e complexidade que ainda ecoa nas memórias e nos túmulos desta nação. Se você gosta de histórias reais cheias de ação e intriga, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhum detalhe de mais uma história fascinante. Eu tô deixando meu pix junto com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores, isso é fundamental para que possamos desenvolver o canal cada vez mais. Agora, prepare-se para uma narrativa intensa e reveladora sobre os Irmãos Castanho, suas conexões com o contrabando, suas alianças e confrontos, e como suas vidas se entrelaçaram com os eventos mais dramáticos e controversos da Colômbia contemporânea. Sem mais delongas, vamos adentrar nesse relato que vai além do que os livros de história contam. Bora pro vídeo! Tudo começou com Jesus Alberto Castano González e Rosa Eva Gil de Castano, que eram os pais dos nossos protagonistas. Além deles, tinham mais nove filhos. Rosa, aos 14 anos, se casou com Jesus, em um matrimônio repleto de drama e tristezas. Muitas pessoas que os conheceram concordam que ela e sua família não foram felizes. Em 19 de setembro de 1981, o grupo militar das Farc raptou Jesus Castano. Em uma carta, exigiram 100 milhões de pesos pela sua libertação. Jesus respondeu, Nunca tive essa quantia e, se algum dia a tivesse, usaria para acabar com vocês. Apesar disso mesmo assim Fidel pagou cerca de 30 milhões de pesos, mas a Farc não ficou contente. Seu pai foi raptado e dado de baixa. Desde então, Fidel e Carlos alimentaram a ideia de vingar sua queda. E assim, os irmãos Castano criaram grupos paramilitares, como os Tangueiros, nome derivado da fazenda de Fidel Castano. Os Tangueiros, posteriormente, se tornaram conhecidos como queda aos revolucionários do Nordeste e os irmãos estabeleceram vínculos com o mundo do contrabando para sustentar sua luta contínua contra o comunismo e as guerrilhas colombianas. A vida dos irmãos foi a seguinte. Começando pelo temido Fidel Castano. Desde pequeno, rebelou-se contra seu pai e, aos 12 anos, fugiu de casa com um circo ambulante que passou pela cidade. Demorou mais de cinco anos para retornar a Amalfi, seu local de origem, em 1977. Após algum tempo, Fidel conheceu Pablo, o El Patron de Medellín, que o ajudou a ingressar no ramo do contrabando do ouro branco dentro da organização de Medellín. Ele era um homem moreno, alto e forte, e Pablo o admirava por sua capacidade militar e seu ímpeto na hora de combater. Era discreto, calado e bem vestido. Não fumava e era um esportista consumado, correndo praticamente até 10 quilômetros todos os dias. Fidel Castano se destacava entre seus amigos por não usar carros blindados. Ele se deslocava de ônibus, táxi, carros simples ou a pé. Possuía um centro comercial de compras, uma indústria e uma enorme mansão chamada Montecasino, considerada por alguns construtores a mais bela de Medellín na época. Ali, ele tinha uma coleção de arte e vinhos que despertava a inveja de seus sócios. Ele foi muito importante nas disputas colombianas das décadas de 80 e 90. Fidel havia se retirado do contrabando precocemente, dedicando a sua grande fortuna, a pecuária e a luta contra a guerrilha, que era sua obsessão constante. Fidel Castano liderou vários grupos de autodefesa, sendo o primeiro conhecido como os tangueiros, nome dado pela sua fazenda Las Tangas. Posteriormente, criou as autodefesas camponesas de Córdoba e Urabá, mais conhecida como Asaçu. Fidel e Pablo construíram uma amizade e o El Patron de Medellín deu-lhe um apelido macabro. Eu 2000. Segundo o capo, esse era aproximadamente o número de pessoas que Fidel e seu grupo haviam eliminado com suas próprias mãos. De Fidel, que também era chamado de Rambo, ninguém conseguia tirar de sua cabeça a ideia de erradicar os comunistas. Uma lenda afirma que seu irmão mais novo, Carlos, em vingança pela queda da irmã mais nova deles, foi quem ordenou a queda de Fidel. Carlos, ao falar sobre esse assunto em entrevistas de maneira teatral, colocava os dedos na altura do peito e relatava como acabou com a vida de Fidel em suas memórias. Ele contou como ele mesmo exumou seu próprio irmão, dizendo que, enquanto retirava os restos, caía um dilúvio implacável. Mas, no entanto, não deu mais detalhes, não especificou o lugar, apenas foi uma dessas frases vagas que o mais novo dos Castano adorava dizer sobre Fidel. Existem rumores e teorias de que ele ainda está vivo. Rumores dizem que ele tenha fingido sua queda e, para escapar de todos os seus delitos, viajou para Israel, onde tinha uma propriedade, e também usava outra identidade para viajar a Portugal. Em 1994, Fidel foi ferido durante um combate contra uma frente das Farc, segundo uma das versões, ou contra um destacamento do Exército Popular de Libertação, segundo outras. Dizem que o capo paramilitar foi resgatado por um helicóptero militar no meio do combate e levado ao Hospital Militar Central, onde se recuperou. Se acredita que, depois de alguns dias, ele saiu andando pela porta principal do hospital. Muitos jornalistas investigaram esse fato, mas nunca conseguiram concluir se Fidel está vivo ou foi dado de baixa. Alguns afirmam que ele caiu nesse confronto com as Farc, enquanto outros dizem que foi seu irmão Carlos quem o eliminou. E, por último, há quem diga que ele foi levado ao hospital, onde sobreviveu, e agora estaria vivendo na Ásia ou na Europa. Agora, é hora de falarmos de Carlos Castano. Sendo mais novo entre o trio Castano Gil, desde os 16 anos, Carlos ingressou em um grupo de autodefesa junto com seu irmão Fidel. Com as amizades políticas, militares, policiais, delinquentes e empresariais cultivadas por Fidel, Carlos expandiu ainda mais suas redes de sicários, cobrindo quase todo o território nacional e denominando-as Autodefesas Unidas da Colômbia. Ele idealizou a maneira de vender franquias da organização aos contrabandistas mais poderosos, inundando a Colômbia em um caos enorme. No entanto, alguns de seus aliados o confrontaram, acreditando que ele havia desvirtuado totalmente a essência anti-guerrilheira das bandas que todos haviam formado, desencadeando uma disputa interna que Carlos Castano Gil e seus novos aliados, os contrabandistas, venceram. Carlos Castano se casou em 1990 com Paula Restrepo, de quem se divorciou em 1992, cansada do mundo do paramilitarismo, mas com quem teve dois filhos, Lina e Carlos. Posteriormente, casou-se pela segunda vez com a ex-rainha de beleza Karina Gomez Toro, com quem teve uma menina, Rosário Maria, que nasceu com uma doença conhecida como Síndrome do Miado do Gato. Trata-se de um atraso que faz com que as crianças que sofrem dessa condição emitam sons semelhantes a miados incessantes, o que levou Carlos a surtos de loucura e descontrole ainda piores do que os já conhecidos. Ele chorava e batia a cabeça contra as paredes ao ouvir sua pequena filha chorar. Aos 29 anos de idade, em 1994, Carlos substituiu seu irmão Fidel no comando das AUC após a suposta baixa do mesmo pelas mãos da guerrilha. Porém, ele conseguiu manter a queda do irmão em segredo por cinco meses, enquanto ganhava a confiança das autodefesas. Carlos assumiu o controle de 20 frentes das AUC que operavam no norte do país, devastando os campos em busca de guerrilheiros e seus colaboradores. Com o tempo, setores das AUC se envolveram mais no negócio do contrabando, contrariando as ordens de seu líder. Carlos Castano se opunha ferozmente à produção e exportação de coca, pois essas atividades eram realizadas às suas costas e às de outros comandantes. Segundo ele, foi por isso que ele expressou suas intenções de negociar com as autoridades dos Estados Unidos, o que lhe rendeu a inimizade de vários comandantes dos diferentes grupos que formavam as autodefesas, entre eles Ernesto Baez, que era uma das pessoas mais próximas a ele, e também de seu próprio irmão Vicente, além de Dom Berna, Dom Macaco, entre outros mais. Em julho de 2003, Castano anunciou sua desmobilização dentro do processo que o governo de Álvaro Uribe Vélez conduzia com as AUC, pela primeira vez diante das câmeras, pediu perdão pelos excessos lamentáveis e afirmou que o ciclo de loucuras deveria terminar, reiterando suas intenções de enfrentar a justiça dos Estados Unidos. Em 23 de agosto de 2006, informantes relataram ao gabinete do procurador-general da nação que Carlos Castano havia sido executado em abril de 2004 em uma fazenda próxima à Santa Fé de Antioquia por Jesus Inácio Roldam Pérez, conhecido como Mono Leste, guarda-costas de seu irmão Vicente, que aparentemente teria recebido ordens dele. Um chefe paramilitar preso na prisão de segurança máxima de Itagui. Vicente Castano foi maquiavélico ao acabar com seu próprio irmão, certificando-se de que entre os escolhidos para o Elimar estivessem os paramilitares que mais o odiavam. Um desses homens, conhecido como Móvio V, foi encarregado de lançar a bala de misericórdia. Para acabar com o mais novo do trio Castano Gil, Mono Leste, Eu Mono e Móvio V, que comandavam a operação, seguiram Carlos até um depósito de grãos na fazenda. Uma das balas o atingiu antes de saltar, e ele ainda se recuperava de uma fratura no braço. Mono Leste disparou e o neutralizou, o arrastando até um local isolado. Quem deu a ordem de acabar comigo? Perguntou Carlos a Mono Leste. O profe, seu irmão Vicente. Você traiu a organização, respondeu Leste, antes de entregá-lo a Móvio V. Móvio, irmão, por favor, não acabe comigo. Me poupe e eu explico tudo. Isso é um mal-entendido. Por favor, eu suplico, não faça isso. Pense na minha filha. Diga ao profe que pense na nossa mãe. Rogou Carlos a seu algoz. Uma vez dado de baixa, Mono Leste avisou Vicente pelo rádio telefone. Está pronto, patrão. O lugar já está limpo. O próprio Mono Leste cuidou de levar o corpo de Carlos até a caçamba de uma das caminhonetes. Eles cobriram o corpo com folhas de bananeira e palmeira. Dois anos depois, o que se acreditava ser em seus restos foi encontrado e submetido a um teste de DNA que confirmou sua identidade. Porém, no entanto, a Suprema Corte de Justiça rejeitou a validade dessas provas e, em 2008, o declarou vivo ao condená-lo como responsável pelo golpe de Maripan. A ordem de prisão por esses fatos ainda está em vigor até os dias de hoje. Em 2009, um piloto que havia conduzido o helicóptero oficial do governo de Antioquia contou que recebeu uma ordem oficial para levar a esposa de Castano Gil, junto com a filha doente, até a Costa Rica, onde ela lhe contou que se reuniria com seu marido para colocar a filha de ambos nas mãos dos melhores médicos do mundo no tratamento da Síndrome do Miado do Gato. Segundo o piloto, ela mencionou que esses especialistas estavam em Israel e nos Estados Unidos, sugerindo que possivelmente era mentira que Carlos Castano estivesse ido de base. O mais velho do trio, Vicente Castano. José Vicente Castano Gil era conhecido como Eu-Profe devido ao seu conhecimento na área agropecuária, que o fazia lembrar o personagem da televisão colombiana, o professor Iarumos. Vicente estava envolvido no negócio do contrabando desde a década de 90, quando, sendo comandante das AUC, começou a vender alguns dos blocos paramilitares para contrabandistas que buscavam evitar roubos a seus laboratórios e proteção pessoal para eles e suas famílias. Ele é acusado de ter ordenado a queda de seu irmão, Carlos Castano, devido ao fato que Carlos estava negociando com os gringos para obter refúgio em terras estadunidenses, delatando alguns membros da alta cúpula da AUC. Em 6 de setembro de 2006, Vicente se mobilizou com o Bloco Centauros das Autodefesas Unidas da Colômbia, mas retornou à clandestinidade após o governo ordenar a reclusão dos chefes desmobilizados na prisão de segurança máxima de Itagui, antes de seu desaparecimento. Castano comunicou que iria revelar os vínculos de empresários com os paramilitares. Ele é atribuído como fundador, junto com Daniel Rendon Herrera, conhecido como Dom Mário, das Águias Negras, um grupo contrabandista paramilitar criado após a desmobilização das AUC e que estava ligado ao contrabando de coca. Embora esteja desaparecido desde 2006, se especula muito sobre sua queda. Vicente Castano é procurado não só pelas autoridades da Colômbia, mas também pelo governo federal dos Estados Unidos, que o acusa de ser um dos principais chefes das extintas autodefesas, organização que é considerada tão ruim quanto a AQ e responsável pela produção de coca e pelo transporte de várias toneladas do tóxico para os Estados Unidos. Várias pessoas afirmam que Vicente Castano Gil foi dado de baixa, porém desconhecem ou não revelaram a localização de seus restos, o que impede a justiça de confirmar essa versão. Segundo um homem de confiança dos Castano, Vicente teria sido eliminado ou acabado com ele mesmo ao se ver perdido. Contudo, acredita-se que Vicente não está no outro mundo, pois ele havia dito que, se o processo se rompesse, ele se esconderia como um rato nas alcantarilhas, uma vila de Portugal e nunca mais daria a cara na Colômbia. Além disso, os processos penais contra ele não foram encerrados, e seu nome não aparece nas bases de dados de pessoas desaparecidas do Instituto Nacional de Medicina Legal, nem a decisão administrativa ou judicial que esclareça sua queda ou desaparecimento. Ou seja, para a justiça colombiana, Vicente Castano não foi dado de baixa. Criação e militância dos perseguidos por Pablo, os Pepes. Fidel circulava em importantes círculos da máfia, tornando-se muito próximo de Pablo e Gonzalo Rodrigues Gacha durante a década de 80, período em que Fidel contrabanjava pó junto com os chefes da organização de Medellín. Mas, no entanto, essa proximidade se rompeu quando Pablo, enquanto estava preso na catedral, ordenou a queda de dois de seus principais sócios, Fernando Galeano e Kiko Moncada, que eram bons amigos dos Castano. Temendo que Pablo também os desse de baixa, Fidel e Carlos decidiram colaborar com a criação dos Pepes, perseguidos por Pablo. Que, em colaboração com o grupo elite da polícia, a DEA, a CIA, Dom Berna, Pacho Herrera e os irmãos Orejuela, da organização de Kali, conseguiram localizar e eliminar o grande capo de Medellín. Eles também se associaram com outros mafiosos, a polícia, o exército e a extinta polícia secreta das para cometer as quedas dos candidatos presidenciais Luiz Carlos Galan, Bernardo Jaramilo, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal e outras figuras importantes, como os ministros da Justiça Rodrigo Larabonila e Henrique Loumurtra, o coronel da polícia Jaime Ramírez Gomes e o senador Manuel Cepeda. O poder e o temor que esses homens espalharam pela Colômbia foram descomunais. Por fim, durante algumas décadas, eles escreveram uma parte da história caótica vivida no país, deixando cicatrizes que permanecem abertas em muitos colombianos até os dias de hoje. Salve família! E assim concluímos nossa imersão na vida dos irmãos Castanho, figuras que deixaram uma marca vermelha na história da Colômbia. Suas trajetórias turbulentas e complexas nos mostram não apenas os extremos da vida no submundo e do poder, mas também os dilemas morais e as decisões que moldaram um país em conflito. Ao explorarmos suas vidas, vimos como suas escolhas influenciaram o cenário político e social da época, desde suas alianças com El Patron até suas disputas internas e confrontos com o governo e outras organizações. O legado dos irmãos Castanho é controverso e ainda gera debates sobre justiça, memória e reconciliação na Colômbia. Espero que este mergulho profundo tenha proporcionado uma compreensão mais ampla sobre esses personagens complexos e sobre o impacto duradouro de suas ações. Não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou deste vídeo e compartilhar com seus amigos que também se interessam pela história e pelos temas que marcaram o passado recente da Colômbia. Continuem conosco para mais narrativas que exploram os diversos aspectos da história e da cultura do submundo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho